O barraco que você fez no hotel. Então assim, cara não, cara não senhor, só tá confirmando as informações. Eu sempre tratei você, eu sempre tratei você com muitíssimo respeito. Eu sempre falei, eu sempre te chamei de a majestade o Sabiá. Sempre falei de você muitíssimo bem. Sempre, em nenhum momento eu afirmei, eu simplesmente, eu disse o seguinte, que o espaço estaria aberto pra você poder se manifestar. Você me falou mesmo, Roberta. Em todos os sentidos. Então não vem me chamar de cara, não vem me chamar de cara, me respeite. Da mesma forma como eu sempre respeitei, eu sempre respeitei o teu trabalho. Então não venha me chamar de cara, por gentileza, Roberta Miranda. Não vou, eu não vou ouvir, eu não vou te ouvir. Eu não vou, cara não, cara não, eu tenho um nome. Meu nome é Felipe, eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Então você, pois é, ouve. Quando a gente fala cara, a gente não fala pra denigrir nada. Isso é uma forma que todo mundo... Mas eu não te conheço, cara. Eu não te conheço, cara. Tá certo? Você deveria ter entrado em contato, Felipe, com a ferrinha. Eu tentei entrar, eu tentei entrar em contato com você. Não tinha, não tinha, não tinha o contato da tua assessoria. Eu tentei, bom, enfim, eu tenho as minhas fontes. Em primeiro, e assim, você foi, agora eu acho que você foi muito desonrosa comigo nesse momento. Porque você deveria realmente ver, ver e avaliar, Roberta. E avaliar, você deveria, você deveria primeiro, você deveria primeiro avaliar. Posso falar? Você deveria... Posso falar? Deixa eu falar, Felipe. Posso falar? Pode, claro. Felipe, é assim. É, bem, bem pausado. Felipe, me desculpe, meu amor. Felipe, eu te peço desculpas, tá? É, porque a gente sai de uma injustiça e bate em você. Isso é natural. E eu fiquei um pouco chateada com você, mas eu vou de novo aqui pro Brasil todo. Felipe, porra, me desculpa, cara. Eu te desculpo. Tá bom, meu amor? Eu não tenho absolutamente nada contra você. Felipe, não é verdade. Ao contrário, Roberta. Por que você não tem contato? Eu sempre te tratei com muito respeito, carinho e muita dignidade. Eu sempre te coloquei num patamar de estrela. Eu sempre te coloquei num patamar de uma das melhores cantoras do Brasil, como eu verdadeiramente acredito que você é. E sempre te chamei de A Majestade Sabiá. A Roberta é, e ponto. Desculpa, lindo. Desculpa, meu querido. Roberta, olha. Você também me desculpa, eu também me exaltei, mas você me desculpa, eu te adoro. Você é um lindo da Roberta. Eu gosto de você. Felipe, você é um lindo da Roberta. Desculpa, eu saí da Soninha, que é dentro da minha casa, da casa da minha mãe. Já mandaram coisas terríveis da Sônia. A Sônia liga pra Célia, a Sônia liga pra família, pra saber se é verdade. Entendeu? Olha aí que não temos que ter só uma imprensa chamada de marrom. Nós temos que ter consideração pelo outro. E é isso que ela teve por mim, que você também, é que saiu dela e eu, sabe, se eu te pegasse agora, é só isso. Mas eu não sabia. Ninguém avisou a gente que você não queria conversar com mais ninguém, que você só queria conversar comigo. Então, quando um artista entra aqui pra conversar, a gente abre pra todo mundo. Porque existem várias perguntas, assim. Agora, que o Felipe não merece isso, não merece mesmo, Roberta, porque ele te ama. E a maneira que você sempre foi tratada no nosso programa foi essa mesmo, a majestade. A gente até brincava, a majestade, o Sabiá. E se você, eu não sei se você viu o vídeo, você disse que viu, mas eu acho que foi muito claro que em nenhum momento a gente condenou, a gente deu o benefício da dúvida o tempo todo e ainda queríamos ouvir você, que é uma coisa que a gente está agradecendo, que você possa ter falado com a gente de verdade, porque pro público também. Eu rodeio São Paulo pra achar, pra chegar até você. Ah, imagina. Eu fui do Zucateli, passando pelo seu irmão, que ainda não tinha ligado, pra chegar e dizer, olha, não procede. E mais uma vez, eu estou aqui de uma forma calma, dizendo, Felipe, meu lindo, desculpa, não foi proposital. Mas o meu também não foi proposital, eu só estou aqui fazendo o meu trabalho como você faz o seu trabalho pro Brasil inteiro, levando a sua voz magnífica. Eu tenho. Entendeu? É só que, óbvio, como a Sônia disse, nós demos o direito da dúvida o tempo inteiro. E pedimos uma resposta o tempo todo. Eu tenho certeza que você não assistiu ao vídeo. Você assista ao vídeo, você veja o vídeo, e você vai perceber que em nenhum momento eu te coloquei em saia justa. Em todos os momentos, nós duvidamos da história. A Léo Áquila também que estava aqui com a gente. Claro, imagina. De jeito nenhum. Sabe? De qualquer maneira, Roberta, a gente acredita em você. Se é você que está vindo ao programa através do telefone, dizendo não procede, você não teria por que mentir. Porque você sempre foi uma pessoa muito transparente. Então, além de dizer que não procede esse fato, eu ainda estou assumindo. Olha, só se for a troca de quatro pelo carpete, eu sou alérgica, todo mundo já sabe disso. Isso está em contrato, as pessoas sabem, entendeu? Mas brigar ou ter uma conduta dessa não tem muito nexo, entendeu? Era exatamente o que a gente esperava ouvir de você, porque a história não batia com a Roberta Miranda. Foi só isso mesmo. Mas olha, nos desculpe também em qualquer coisa. A intenção nunca foi a de provocar nenhuma celeuma ou te deixar numa situação constrangedora, porque a gente deixou tudo muito bem colocado. E a gente continua querendo que você venha aqui ao nosso programa, tá certo? Olha, eu gosto muito de vocês. Gosto demais. Então é isso. Eu fiquei muito contente agora de entrar e poder pelo menos abafar. Claro. E até brigar um pouco com o Felipe. Obrigado, Felipe. Boa, Felipe. Quando eu encontrar você, eu sei muito bem aonde vai dar um tapa, viu? Aí, você vai ver. Você vai ficar rendido. Tá bom. Vem qualquer dia cantar. Vem qualquer dia cantar. Vem qualquer dia cantar. Vem qualquer dia que vai ficar esse saquinho seu aí. Olha, vou te falar. Vem qualquer dia cantar Majestade ou Sabiá pra gente. Aí ele derrete. Aí ele derrete. Eu vou porque eu adoro vocês, eu vou mesmo. Ô, Roberta, só um alô aqui do Vladimir Alves que tá com a gente. Oi, Roberta, querida. Boa tarde, tudo bem? Com você eu não quero papo, não. Também não? Tudo bem? Poxa vida. O que que eu fiz? Não, ô, Roberta, sabe o que eu tava comentando com o Felipe, inclusive, quando ele me contou dessa história? Eu falei assim, bom, a Roberta Miranda tem lá o canal dela na internet, tem uma página dela no Instagram. E a Roberta é multifacetada, ela gosta de brincar. Será que ela não estaria encenando pro canal dela no Instagram, pra fazer uma brincadeira com os internautas? Porque eu duvidei dessa história. Porque quando eu conheci a Roberta pessoalmente, eu não sei se a Roberta vai lembrar, faz muitos anos, na rede Bandeirantes de televisão, eu falei, Roberta, posso tirar uma foto com você? Ela falou, claro. Ela tava tomando um café, botou a xícara do outro lado e foi lá tirar a foto. Sim, essa é a Roberta que a gente conhece, sempre foi. E aí eu duvidei dessa história e falei, só pode ser brincadeira da internet. Não, isso aí é brincadeira, cara. Isso aí é. E tô assumindo também de dizer as minhas dificuldades em relação ao hotel. Fora isso é... Eu tô indo agora por um lugar que eu também quero uma rede preguiçosa pra beijar. Eu vou aí, Sonia. Tô te esperando. Felipe, Felipe. Tá? Beijo, meu amor. Felipe, a Roberta gosta de você. Felipe. Eu também gosto da Roberta. Quem se gosta também briga, tá? Beijo, Roberta. Tchau, Sonia. Deus te abençoe. Tchau, meus amores. Você também. Tchau, tchau. Até, viu? Bom, vamos esfriar aqui, né? Felipe vai tomar uma aguinha e a gente vai falar de coisa boa, né? Daqui a pouco a gente volta com a nossa roda da fofoca. Olha aqui, vamos conversar com a Valine sobre flavor.